E aí, galera, passando pra avisar vocês que esses são alguns itens GraziLimited agora no Roblox, tá? Temos aqui, gente, esse cabelo com 2 mil de estoque, ele está acontecendo aqui, ó, The Circle Games. Aí, pessoal, pra tá ganhando ele, ó, vem aqui no GC, tem outros itens aqui, tá? Mas o cabelo em si, gente, tá precisando aí de 90 mil pontos, gente, ficando parado aqui no servidor, tá? Aqui. E aí, gente, 5 wins, tá bom? Porém, galera, tem aqui, ó, alguns códigos pra vocês, como, por exemplo, vem aqui em código, ó. Então, coloca esse daqui, ó, Don't Leave Circle, senão tá ganhando aqui, ó, 2 mil pontos e 2 wins, tá? E aí, a gente vai estar colocando esse outro aqui também, ó, 4 mil members, tá? Coloca aqui, ó, pronto, tá, gente? Ganhou aqui, ó, 4 mil pontos e 1 win, galera. Aí, vai estar pegando aqui, gente, é igual o Don't Move lá, tá bom? Pra ganhar win, gente, vocês precisam aqui também esperar, né, o tempo acabar, gente. Aqui, ó, no Discord deles, aqui em codes, eles mandam também, né, códigos, gente, ó. Tem alguns códigos aqui que vocês podem estar verificando, né, se tá funcionando ainda ou não, tá bom, gente? Aí, vocês ganham aí pontos, ó, deixa eu ver aqui um se tá funcionando. Deixa eu pegar aqui, ó, acho que isso aqui eu já usei, mas, ó, tem Open Present. Deixa eu ver aqui, ó, 3.500 members, deixa eu ver. Copiar isso daqui. Vamos ver se a gente vai estar ganhando alguma coisa aqui, gente. Ó, não, não existe. Então, pode ser que tenha aí esgotado já também, gente. Aqui, ó, se as pessoas saírem do círculo igual esses daqui que não tem nada pra fazer da vida, tá? É, tipo, o tempo aqui, gente, ele reseta, tá bom? É, o pessoal aí, né, que não tem nada mais de fazer vai encher o saco dos outros, mas é sobre isso, não seja esse tipo de pessoa, tá, gente? Então, pessoal, aqui, né, pra estar ganhando o cabelo, gente, é 90 mil pontos no jogo, tá? 5 wins, pronto, vai estar vindo aqui e vai estar comprando o item totalmente grátis. Eu ainda não tenho, né, aqui os pontos, pessoal, falta aí 45 mil e eu acho que eu não vou estar conseguindo, mas, gente, é só ficar aqui no servidor que não tá ganhando aí os pontos e com os códigos você já ganha aí as wins, beleza? É assim que funciona. Aí, galera, temos aqui esse rostinho, né, que é essa máscara de princesa, gente. 800 estoques que está acontecendo aqui nesse jogo. Vocês têm que estar ficando aí por uma hora e meia no jogo, né, 90 minutos. Vai estar entrando aqui, ó, vem aqui o Inter. Não sei se pode ser o outro também ou não. Espera, né, tá carregando o mapa. Pode dar claim aqui nas coisas, coisa e tal. Mas aqui em cima a gente tá aqui, ó, né, em free o GC. Aqui em cima você vai estar clicando aqui e vai estar mostrando pra vocês, ó. Aqui, ó. Nossa, tá todo bugado, gente, pelo amor de Deus. Mas vocês viram aqui, ó. Aqui, ó. Hello, Flor. Play 90 minutos, né, pra obter o GC. Eu, gente, falaria pra vocês já ir montando o Tycoon aqui porque vai que precisa pra um outro item futuramente, tá? Então, pessoal, uma hora e meia aqui no jogo, tá? Pra estar ganhando aqui essa máscara totalmente grátis. Então, olha, é muito fofinha, gente. Achei muito gracinha mesmo. Então, uma hora e meia nesse jogo aqui. Aí, gente, temos aqui, né, essa foice de Onix. Ela tem mil de estoque e está acontecendo aqui no Pound Simulator. Como que funciona pra pegar ela? Vocês precisam estar derrotando dois boss e abrindo, né, 99 aí pets legendários nos ovos. Feito isso, vai estar pegando essa foice totalmente grátis. Essa mochila aqui, gente, eu falei pra vocês dela hoje e eu vou estar mostrando pra vocês como que funciona pra estar pegando ela. Ela tem 10 mil de estoque e está acontecendo aqui, ó, no mapa, né, do Lamborghini. É um mapa pesado, gente. Então, assim, eu sugiro que vocês aí façam um servidor VIP grátis pra estar entrando, né? Vou estar entrando aqui da minha irmã porque ela já fez. Então, vamos lá. Ó, pessoal, vai estar vindo aqui, ó. Se for a primeira vez de vocês aqui no mapa, vai ter que estar aqui montando o carro de vocês, tá? Então, ó, vamos estar vindo pra cá, que como é a minha primeira vez também, então eu vou ter que fazer isso daqui, ó. É só seguir aqui a flechinha e GG, tá bom? Vem aqui, ó, e aperta E. Aí vem aqui, gente, no corpo, vem nesse primeiro aqui, ó, coloca a cor azul, que é o único que está desbloqueado. Aí os outros aqui não dá, né, voltar. Aí vem aqui emblema, coloca aqui no azul também, gente, que é esse daqui. Pronto. E aí, gente, pode fechar aqui, ó, que já vai estar feito isso daqui. Como que faz? Vem aqui, ó, clica no troféu, tá? E vem aqui, ó, GCU. Vem aqui, ó, e tá aqui a mochila, gente. O que que precisa fazer pra pegar a mochila, ó? Precisa terminar, né, uma prova tempo prata, concluir, né, o caça-tesouro da vida e completar a pesquisa do Lamborghini. Vem aqui, ó, nesse pininho lá do esquerdo aqui, gente, vendo a bandeirinha. Mas tá vindo aqui, ó, começa. E a gente tenta terminando aqui, pessoal, no tempo prata, que seria aqui até dois minutos, tá? Então, vamos lá, ó. É uma corrida, gente, tá? Então, vai fazendo aqui, gente, até dois minutos aí pra vocês aí tá terminando, né, no tempo prata. Na verdade, tem que tá terminando, gente. É um pouco mais aqui, né, que o ouro. Então, tem que tá, assim, ó, um minuto e trinta e um segundos. Eita, capotei. Prometo que, tipo, na vida real eu dirijo bem melhor, tá? Então, gente, mais ou menos é de um minuto e trinta e um segundos aí pra cima, né, até dois minutos pra vocês aí tá pegando esse emblema aí do prata. Não sei, gente, se terminar em ouro vale também, mas eu sugiro que, né, não perca um tempo, não. E a conta, a gente fica contando aqui do lado esquerdo da tela aqui em cima, tá bom? Ó, pessoal, cheguei aqui, ó, aqui, né, um minuto e trinta e sete. Pronto, ó, peguei aqui, né, posso tá saindo daqui e já marcou aqui o primeiro. Agora, pessoal, o caça-tesouro. Como que funciona, gente? Aqui, ó, tem a primeira peça que tá aqui. Tem que achar essas peças de carro pelo mapa, ó. Então, vocês vão pegar essa peça aqui, tá? Aí vai tá vindo aqui pra dentro, ó. Pode ver, gente, que fica uns negocinhos aqui brilhando. Então, vocês vão saber, né, onde estão aí as peças. Tem outro aqui atrás, ó. Vamos tá pegando aqui. Pronto. Vamos tá vindo pra cá, gente. E aqui tem outro atrás do carro, ó. Tá pegando aqui, já pegamos aqui três, né? Pronto. Aí, pessoal, vamos tá subindo aqui as escadas. Tem outro lá pra cima. Ó, vem pra cá. Ó, tem a roda aqui, ó. Vamos tá pegando ele aqui. Pronto. Vamos tá descendo. Vamos tá vindo pra cá, ó. E aqui, gente, tem um aqui atrás do sofá, ó. Que é a marca aqui do Lamborghini. E aí, né, pra cá a gente tem outro, ó. Que aqui é o banco. Tá pegando o banco aqui, ó. Pronto. Aí, galera, vamos tá voltando. Aqui não tá contando aonde... O quanto que tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu clicar aqui no troféu. Não, já sei o não. Deixa eu voltar aqui, ó. Vida. Aqui, ó. É, calça-tesouro. A gente já pegou sete, tá? Pode tá clicando aqui, gente. Que daí você não tá contando aqui do lado direito. Pra vocês saberem, né, quantos vocês já pegaram. Aí, o outro, galera, tá aqui, ó. Em cima dessa pedra. Vem pra cá, ó. Vem aqui, né? Que é o volante. Pronto. Completamos aqui, gente. Agora, o que vocês vão tá fazendo? Vai tá vindo, galera, pra cá, ó. Deixa eu ver. Cadê? Preciso do véio. Preciso de um véio aqui, ó. Um véio aqui, gente. Aqui no senhorzinho. E vai tá fazendo a pesquisa, ó. Aperta aí aqui. Tá? E aqui, gente, vocês podem, né, colocar aqui qualquer coisa, ó. Tá? Vai clicando aqui, ó. E vão lá, gente. Colocando qualquer coisa. Se você aí, né, não tem, tipo, tanta paciência igual eu. Aqui é a faixa etária de vocês. Completou, gente. Pronto, ó. Vem aqui do lado, né, esquerdo. Vem aqui, ó. Na venda, aqui nessa tenda. Vai tá vindo aqui, gente. Pronto, ó. Aperta aí. Tá? E vai tá comprando aqui o item totalmente grátis. Ó. Vai descer aqui a pronto. E pronto. Tem que tá fazendo tudo isso, tá? Corrida lá. Pesquisa. E pegando aqui os sete itens pelo mapa, tá bom? E tudo isso vai poder tá pegando o item totalmente grátis. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês. Boa sorte a todos. E até a próxima. E aí